Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão no INSS passo a passo. Eu sou Fernando e o vídeo de hoje é o seguinte. Auxílio emergencial. Olha só o que vai acontecer na terceira parcela. Passou rápido, não passou? Pois é, a segunda parcela já está se encerrando e temos novidades na terceira parcela. Da segunda parcela, o pessoal de novembro recebeu hoje, dia 28 de maio, e o pessoal de dezembro já vai receber dia 30 de maio, encerrando assim o calendário de saque. O calendário de crédito. O calendário de saque, na verdade, começa dia 31 de maio com os nascidos em janeiro, os nascidos em fevereiro, dia 1º de junho, os nascidos em março, dia 2 de junho, os nascidos em abril, 4 de junho, maio, 8 de junho, os nascidos em junho, 9 de junho, os nascidos em julho e 10 de junho, os nascidos em agosto, 11 de junho, os nascidos em setembro, 14 de junho, os nascidos em outubro, 15 de junho, os nascidos em novembro, 16 de junho, e os nascidos em dezembro, 17 de junho, esse é o calendário de saque e transferência da segunda parcela. Está vendo? Aqui era o antigo calendário e aqui o novo calendário. Para o pessoal do Bolsa Família, está aqui, 28 de maio recebeu o NIS 9 hoje e final do NIS 0, 31 de maio, encerrando assim a segunda parcela. Primeira e segunda parcelas passaram rapidíssimas, não foi, pessoal? Imagine aí o dinheiro acabando antes do mês ainda, mais difícil ainda, deixe seu comentário com a sua dificuldade e a gente também vai eleger um aqui para ler, para conscientizar a população e os políticos, certo? Dando continuidade, auxílio emergencial vai ter a parcela antecipada, a terceira parcela vai sim ser antecipada. Na próxima segunda-feira, dia 31 de maio, a Caixa Econômica Federal encerrará o calendário de pagamentos de depósito em conta poupança social digital da segunda parcela do auxílio emergencial. Logo, com a aproximação do fim de mais uma parcela do auxílio, os trabalhadores agora começam a cogitar o pagamento da terceira parcela, que conforme informações da Caixa, vai ser antecipada. A gente disse aqui antes, mas agora a gente vai trazer detalhes. Depois do vergonhoso calendário divulgado e a popularidade do presidente em queda livre por conta da CPI, por conta desse calendário, por conta do valor baixo do auxílio, a antecipação do calendário da terceira parcela é certa e deve ficar com as seguintes datas. Quero que você entenda, o governo quer pagar o que é o óbvio, o que é o mínimo que ele pode fazer dentro do próprio mês. Veja só, o calendário da terceira parcela, ele começava dia 20 de junho para os nascidos em janeiro, por enquanto ele é o oficial, e termina dia 21 de julho. Como é que você recebe junho e depois em julho? Tem que ser dentro do mês. Então, nesse aspecto, o governo vai corrigir essa cagada, desculpe o termo, e vai ficar da seguinte forma. Provavelmente, janeiro, os nascidos em janeiro de 20 de junho vão receber dia 16 de junho, os nascidos em fevereiro de 23 de junho vão ter esse próprio 17 de junho, os nascidos em março de 25 de junho para 18 de junho, os nascidos em abril de 27 de junho para 20 de junho, os nascidos em maio de 30 de junho para 22 de junho, os nascidos em junho de 4 de julho para 23 de junho, os nascidos em julho de 6 de julho para 24 de junho, os nascidos em agosto de 9 de julho para 25 de junho, os nascidos em setembro de 11 de julho para 27 de junho, Os nascidos em outubro de 14 de julho para 28 de junho, os nascidos em novembro de 18 de julho para 29 de junho e os nascidos em dezembro de 21 de julho para 30 de junho. Perceba aqui na coluna da direita com as novas datas que começa em junho e termina dentro de junho. Esse é o objetivo do governo porque todo mundo recebe de 30 dias, os seus boletos vencem de 30 em 30 dias e assim tem que ser os pagamentos também. Quarta parcela, como é que fica? Olha só, os nascidos em janeiro de 23 de julho devem ter a antecipação para o dia 15 de julho, os nascidos em fevereiro de 25 de julho para 16 de julho, os nascidos em março de 28 de julho para 18 de julho, os nascidos em abril de 1 de agosto para 20 de julho, os nascidos em maio de 3 de agosto para 21 de julho, os nascidos em junho de 5 de agosto para 22 de julho, os nascidos em julho de 8 de agosto para 23 de julho, os nascidos em agosto de 11 de agosto antecipado para 25 de julho, Os nascidos em setembro de 15 de agosto para 27 de julho, os nascidos em outubro de 18 de agosto para 28 de julho, os nascidos em novembro de 20 de agosto para 29 de julho e os nascidos em dezembro de 22 de agosto para 30 de julho, perceba na coluna da direita aqui, que começa com 15 de julho e termina 30 de julho. Mas Fernando e o pessoal do Bolsa Família? Tudo na mesma, o pessoal do Bolsa Família nem prazo para poder sacar ou transferir precisa guardar, mesmo calendário do benefício, cai o dinheiro na conta, pode receber, transferir e fazer o que quiser com o dinheiro, já os informais tem esses dois calendários, o que eu passei aqui são os calendários de crédito, os calendários de saque ou transferência, a gente ainda não tem noção de como vão ser, mas também serão antecipados. Então, não deixa de ser uma boa notícia, a gente trouxe notícia também com relação a prorrogação do benefício, Janones está em cima para que o valor seja de pelo menos 500 reais, Paulo Guedes deve lançar uma Bolsa de 600 reais, mas vai ter que trabalhar para poder ter direito a essa Bolsa, tudo isso está no nosso canal, eu vou deixar vídeos interessantes aqui no final para vocês assistirem agora, e você que é inscrito no canal sabe que é VIP, ainda ficou com alguma dúvida? pode deixar sua pergunta no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você, muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.